Você sabe fazer bagunça? Eu nunca vi igual não Vim fazendo bagunça só Pelo amor de Deus, só dando trabalho Parece que não sabe que não é pra pegar aquelas coisas lá na frente Que não é pra ir lá cavucar Será que você não sabe que não é pra fazer isso? Hein? Me fala Ah, tá louco? Vivo fazendo bagunça só E agora não fala nada, né? Finge que não me escuta No hora de fazer bagunça você escuta bem, né? Olha lá a bagunça que você fez lá Ah, pelo amor de Deus, só Ah, tem que ter mais educação Viu? Quero mais educação Hum Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau